Já estamos de volta, lotado de novidades e com ele já ao meu lado. Bom dia, querido! Boa semana! Que delícia de programa, né? Fiquei super feliz, já beijei, abracei o Leão, que é um querido, e tenho uma gratidão e um carinho por ele. Você sabe que minha primeira aparição na TV e no rádio foi no programa do Leão, há muitos anos. Sério? Não sabia disso, que legal! Não precisa lembrar datas, mas faz tempo já. Não, não vou fazer conta, não. Mas que ele seja muito bem-vindo, porque ele é um querido. Mas você sabe que às vezes é legal fazer conta, porque a gente viu há quanto tempo a gente já é feliz nessa área, há quanto tempo a gente já está trabalhando, né? E sendo feliz mesmo com o que a gente faz, né? Eu fico muito feliz de ele estar fazendo parte do programa. Eu também. Bem-vindo mesmo. E desejo toda a sorte do mundo para você, Leão, e que os telespectadores te abracem, como me abraçam diariamente aqui, tá bom? Já abraçaram antes de começar, você viu sucesso nas redes sociais, já nem imagina, que delícia. Daqui a pouquinho, hein, gente? Antes disso, o astral da semana, que como sempre, tá bom, né? Tá bom, tá maravilhoso. Basta a gente aproveitar essas boas energias, né? Exato. Esta é uma semana em que a gente tem a influência do arcanjo Rafael, que é o arcanjo das missões. Ele que nos direciona para o futuro e nos dá a consciência daquilo que a gente tem que fazer para ser mais feliz. Ele é o arcanjo da cura, da saúde plena. Então, a sua cor é o verde. Tá. Mas antes de falar um pouquinho mais do arcanjo Rafael... Como é o leão acertor, então? É, então. O leão vai estrear de verde hoje, né? Que é a cor da semana. Que é a cor da semana. A cor do arcanjo Rafael. A gente está na lua nova, que entrou a semana passada, e entra na lua crescente no sábado, dia 5. Então, essa é uma lua de expansão, de crescimento, de renovação. O arcanjo é o Rafael. O melhor dia é a quarta-feira e a cor é o verde, como a gente acabou de dizer. Salmos 19 e 70, que são os salmos que nos trazem a cura. E o que é legal, olha, os números da sorte. Todo mundo esperando, ó. Aqui, ó. 12, 21, 30, 48, 57 e 66. Números para a gente fazer aquela fezinha e quem sabe ganhar um super prêmio, se for do nosso merecimento. Você pode postar no que você quiser, né? Quarta-feira, dia da cura, dia do arcanjo Rafael. O dia se assista, né? Que é o dia do jogo. É, então. A gente pode torcer antes, né? E também a pedra de proteção é o cristal de quartzo verde e o incenso de mirra, tá bom? Para invocar o arcanjo Rafael. E você trouxe uma curiosidade para a gente. Uma curiosidade, é. Uma imagem linda que está aqui, do deus Ganesha. Ou Ganesha, como alguns chamam. Ele tem uma variação na pronúncia, mas é um deus do hinduísmo. E é uma deidade que fala da boa fortuna, da boa sorte. A gente tem o costume de cultuar, de cultivar, de ofertar flores, frutas, muitos incensos para Ganesha, para que ele traga sempre a boa sorte. Os hindus sempre fazem uma reverência a esse deus, sempre quando vai iniciar algo novo. Por exemplo, uma nova prova, um novo projeto. E quando uma pessoa vai se mudar de casa ou ter um novo comércio, quem entra primeiro é esta deidade, que é o deus Ganesha. Da fortuna, da boa sorte e da sabedoria. Lindo, né? Muito legal. Então a gente pode ter ele dentro de casa sempre. E a imagem é linda, né? Linda, é um deus. E tem um lugar melhor para a gente colocar essa imagem? Eu sempre vejo as pessoas colocarem na entrada da casa. Ah, já dando as boas-vindas. Dando as boas-vindas e recebendo a boa fortuna para o nosso lar. Ah, que bacana. Ou para o nosso comércio, né? Onde você quiser colocar o Ganesha, a prosperidade com certeza vai ser alcançada. Alguns dizem que é o deus do karma, que nos ajuda a compreender, a transformar o karma em dharma. Mas isso também há uma variação também na tradução desse deus. Certo. Então tem a ver com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo que nos encaminha para as nossas missões. Maravilha. Pessoais. Semana linda que está só começando. Daqui a pouco tem todas as previsões que eu sei que você está esperando, não só dos signos. Carta da semana, carta dos aniversariantes e os atendimentos que não podem faltar. Os atendimentos por e-mail. Então tem que mandar o e-mail aqui para o programa. E aí coloque a sua data de nascimento, coloque o seu nome completo também, que os atendimentos... Hoje não vai ser Búzios não, né? Não, hoje é tarô. Vamos fazer com as cartas. Isso. Mas também é importante, né? É importante. Quanto mais informação você der, mais completa vem a previsão, né, André? Isso. Lindo. Beijo. Até daqui a pouco. Beijo. Até daqui a pouco, bom programa e boa sorte, né? Para quem está estrela com a gente. Bem-vindos a todos, né? Maravilha. Até já, André. Até já. Até já.